Bom dia meninas! Hoje a gente vai fazer um vídeo de fazer no waffle. Se você quer saber como fazer, vem com a gente! O que você quer saber como fazer, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Se você quer saber como fazer, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Ele é uma boa 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 boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.